A gente tá falando aqui a 3 horas e 40? Quem assiste 3 horas e 40? As pessoas que estão online lá. Deixa eu pedir pra você encerrar com uma história, então. Diga. Que eu quero muito. 3 horas e 40? A história do dia que você levou o pneu pro motel. Lá vem. Porra. Bahia, hein? Pneu no motel. Por favor. Tem gente que leva feixe. Você tá ligado, Armin. Ai, que filha da puta. Tem gente que leva peixe. Eu levei o peixe pro motel. Isso aí foi no... Um peixão? Não, um peixinho. Deixa eu contar rápido, só pra... Porque a galera daqui não sabe a história. Eu vou contar muito rápido pra não interromper a história do Bahia. Eu estava indo pro aniversário. Eu namorava na época. Eu tava indo pro aniversário. Essa história é sensacional. Um amigo nosso tinha acabado de comprar um aquário. O que você dá pra pensar que acabou de comprar um aquário? Um peixe. Peixe. Aí eu perguntei qual era o peixe que ele tava criando. Obviamente, cheguei, porque eu não entendo nada de peixe. Cheguei na loja e falei, eu quero um peixe que seja compatível. Porque tem peixe que não pode, né? Deixa junto. Quero um peixe que seja compatível. Aí o cara me mostrou vários. Eu comprei um pangaço, que é lindíssimo. Ele parece um tubarãozinho, assim. Coisa mais linda. Comprei um pangaço. É caro um pangaço? Comprei um pangaço pra dar de presente de aniversário pro meu amigo. Aí a mulher falou assim pra mim, quanto tempo ele vai ficar no saquinho? Falei, ah, 20 minutos daqui na casa do cara. Aí ela botou no saquinho do tamanho, porque tem a quantidade de água, oxigênio, do peixe, e tal lá, né? Perfeito. Botou no saquinho, ainda ela deu todas as dicas. Olha, não solta direto, solta o saquinho, porque é a temperatura da água, porque é a temperatura da água no saquinho. Depois você abre e solta o peixe. Ah, nossa, eu tava tudo aqui, ó. Aí eu tava indo pra casa do meu amigo. Aí, mensagem, fulano. Quer dizer, nem era WhatsApp, né? Porque era SMS. Fulano. Mas eu não saí do trabalho ainda. Tô aqui, tô preso na minha empresa, vou demorar X horas e tal pra chegar. Falei, e agora o que eu faço com essa porra desse peixe? E o combinado era, vamos pra festinha do amigo e depois pro motel. Falei, então vamos inverter a ordem, a gente vai pro motel primeiro e depois pra festinha do amigo. Isso. Bom, cheguei lá, fiz o quê? E agora o que eu faço com esse peixe? Que esse peixe vai morrer aqui nesse condado de água. Aí, o que eu fiz? Peguei assim. Eu peguei a toquinha. Podia ter pego uma suíte. Sabe a toquinha que fica coisa de hotel? Podia ter pego uma suíte com piscina, com teto solar. Sabe a toquinha que fica coisa de hotel? Motel tem a toquinha. Peguei a toquinha, enfiei na pia, enchi de água, soltei o peixinho. Falei, pronto, salvei a vida do peixinho. Bonitinho. O peixinho ficou nadando na pia enquanto... Madeira. Madeira! Enquanto você se afogava naquele mar. Exatamente. E o peixinho ficou solto na pia. Até aí, tudo bem. Ele tava bem. Eu só esqueci que eu precisava caçar o peixe depois. Desculpa. Pra levar embora. Tu deixou o peixe. Eu só esqueci que depois eu não tinha redinha pra pegar o peixe. É difícil. E aí eu ficava com os... Assim? Três horas. Entendeu? Eu paguei uma diária a mais no Motel Tira. Mas eu fiquei um tempão pra caçar, pra pescar o peixe com um saquinho. Porque eu precisava ensacar o peixe de novo pra levar embora. Enfim. Por favor, agora a história do pneu. Qual era a história? Ah, do pneu. Meu Deus do céu. É pior do que a do peixe. Mas você entregou o peixe. Não, do pneu é... Não, eu entreguei o peixe e sobreviveu. Não, do pneu é a história normal. Ele fez uma escala no motel e depois foi pro Tira de China. Ele foi pra uma experiência nova. Isso. Não, do pneu é a história normal. É carnaval antecipado de Itabuna. Tá bom. Quem é da Bahia conhece carnaval antecipado de Itabuna. O bicho pega. Fomos pra lá. E aí... Então o sotaque carregou. Tabuna. Itabuna. Ave Maria. E aí, carnaval antecipado de Itabuna. Fui pro motel. Acabei conhecendo a mulher e tal. Uma mulher casada. Ave Maria. E aí... Fomos pro motel. Só que eu tava... Aí chegou lá. Eu não sei. Meu cartão não passou. Não sei o que foi. Eu tive que deixar a pôr do pneu do carro. Tive que deixar o pneu do carro no motel. Só que o carro não era meu. Era de um tio meu. O meu tio não sabia. Porque foi o sobrinho que me deu o carro. Nossa, foi uma confusão na família. Pra resumir. Ele não tinha dinheiro pra pagar. Ele deixou... Eu não tinha dinheiro pra pagar. Eu deixei o pneu. Eu tive que ir... Eu tive... Tive que deixar o... Você deixou o pneu de refém. O step. O step. O de refém. Aí tive que ir pra lá. O dono do carro, que era o meu tio, não sabia que o carro tava comigo. Foi o sobrinho que me deu. Tive que acordar o sobrinho. O sobrinho, meu irmão. Tô... Foi uma confusão. E depois você voltou pra resgatar o pneu que você deixou lá de refém. Resgatei o pneu. Mas essa história aí... Essa rodada de história, eu quero contar uma rapidinha saideira. Vai, vai. E aí a Yasmin vai ter que contar uma, que ela é mó quietinha, só ouve os outros. Não, tô aqui absorvendo as histórias. Vou contar na nossa saída com o Bahia, com aquela banda de metal que fomos tocar em Salvador. Tá bom. Foi o primeiro cachaça que eu ganhei na vida. E aí a gente decidiu ensaiar em Aracaju, porque em Aracaju eles tinham uns amigos que tinham... Aracajives. Aracajives tinha uma casa lá com uma baita batera. Agora você explica, porque a Yasmin não sabe por que é Aracajives. Bahia não fala Arac... Aracajives. Bahia não fala nada terminado em Ives. Em U. Pra não dar rima. Pra não dar rima. Tá tudo bem. E aí a gente foi pra Aracaju, Aracajives, ensaiar, porque lá tinha uma infraestrutura de um estúdio. Fomos lá, baita batera, né? Que batera é aquela? Era uma batera tão, né? Uma bateria, uma tama... Pra mim tinha também um paredão de amplificadores de baixo. Os caras tinham grana, então os caras tinham um estúdio fudidaço. A gente foi lá... Cara, quando eu sentei na bateria, eu não sabia nem onde tocar. Beleza. Fizemos um baita ensaio lá, estávamos prontos. Só que é o seguinte, cara, a gente tem que voltar pra Salvador, porque o dia seguinte já é o show, então a gente tem que voltar hoje pra Salvador. Cara, mas tem uma barca. E eu era o piloto. Tem uma barca. A gente não pode perder essa barca pra fazer a travessia pra poder cortar caminho, senão é maior que pegar a linha verde, enfim. Beleza, saímos, botamos isso. Era um chevetinho, júnior, branco. Chevette Júnior. Chevette Júnior. Ele dirigindo, o Júnior Meira. Fiu na pilotagem. Do lado dele e eu atrás, cheio de equipamento. E aí vamos. Em cima. Beleza. Vamos que a gente não pode perder a balsa. Vamos nessa. Acelerando, acelerando. Eu acabei dormindo. Daqui a pouco acordo de novo. Tava com a namorada no banco de trás. Aí enfim. Aí cheguei lá. Eu e o copiloto na frente. Chegamos lá. Mano, a última barca saindo já. E a gente, ué, pé, dando luz alta, buzinando. Aí os cagreiros, segura, tá vindo mais um, papapá. Mano, os caras pararam a balsa. A gente conseguiu botar o carro dentro. Tipo, pá, pá. O último carro entrar na balsa. Conseguimos, conseguimos. Já botou ligado. Mano, fizemos a travessia. Falei, brincou. Atravessão. Deu tudo certo. A gente tava com muita adrenalina. Porque se perdesse aquela balsa, a gente tava perdido. Beleza. Fizemos a travessia. Eu relaxei. Agora é só ir pra Salvador. Eu dormi. Capotei. Acordo. Com esses caras lá na frente. Gritando. Chegamos. Não. Chegamos. Não. E eu levanto e falo. Galera, o que aconteceu? Chegamos aonde? Em Aracajú de novo. Era pra pegar a esquerda pra Salvador. Peguei pra direita. Ele voltou tudo. Eu voltei pra Aracajú. Aí, chegamos em Aracajú de novo. Na balsa que vocês não podiam perder. Pegamos a balsa que a gente não podia perder. Porque você ia ter que fazer um caminho muito maior. Atravessamos. Com a balsa, você cortava caminho. Cortava caminho. E aí, depois que a gente pegou a balsa, em vez dele ir pra direita, ele foi pra esquerda. Foi pra esquerda. E voltou pra Aracajú. E eu acordei com esses caras berrando, eu achando que a gente já tava chegando em Salvador. Dizendo, não, voltamos pra Aracajú. A gente chegou em Aracajú. Amanhã de manhã é o caralho. A gente vai agora. Não, mas não tem mais balsa. Foda-se. Fomos pela estrada até. Fomos pela estrada. Então fizemos a viagem. Aí eu liguei o som alto e... E aí fizemos a famosa viagem. Aracajú. Aracajú. Aracajú, Salvador. Aracajú. 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 Aracajú.